Música Galera, acabei de achar, de encontrar a primeira orquídea natural Olha isso gente, ela está, isso aqui é um lago gigante aqui em Petrópolis Ela está florida, e olha isso, olha que encanto Ela está num galho, que daqui uns dias ele cai dentro do lago Olha que magnífica Estou encantada gente, muito linda Não está dando para vocês verem muito bem, porque ela está muito longe Mas ela é muito linda